Bora lá? Cuida! Teorema de Lammy. O que é o teorema de Lammy? Olha só. Teorema de Lammy é o seguinte. Para você entender o teorema de Lammy, precisa fazer alguns lembretes matemáticos. Primeiro, agora eu sei de onde está vindo essa dor nas costas. Foi que eu fui fazer esse círculo hoje de manhã. Lá em cima, eu fiquei todo torto. Agora que eu sei. Galera, aqui é o círculo trigonométrico. O que é que vocês já aprenderam na trigonometria? Que aqui é a minha função seno, sim ou não? E aqui na horizontal, a minha função o quê? Cosseno. Quanto é o seno, por exemplo, de 60 graus? 60 graus está mais ou menos aqui. Aí ele vai ter um seno igual ao seno de quanto? Cento e quanto? 20. Está ligado que o seno de 60 é igual ao seno de 120? Porque são ângulos suplementares. Ângulos suplementares têm senos iguais. Assim como o seno de 30 é igual ao seno de quanto? Quanto? Seno de 30 é igual ao seno de quanto? 150. Então eu precisava lembrar isso aqui para vocês. O seno de 60 é igual ao seno de 120, que vale quanto a propósito? Rádio de 3 sobre 2. O seno de 30 é igual ao seno de quanto? De 100 e quanto? 50, que vale quanto a propósito? 1 meio. E por último, o seno de 90 vale quanto? 1. Pronto. Feito isso, agora eu posso explicar para vocês como que é o Teorema de Lamy. Olha como é simples. Reparem, vamos. Aqui eu já posso, né? Porque já está no livro. Olha como é que é o Teorema de Lamy. Está vendo isso aqui? Você só precisa descobrir os ângulos. Eu vou apagar a parede e o teto para facilitar a minha vida. Gente, galera, qual é o ângulo entre o T1 e o T3? 90. Galera, qual é o ângulo entre o T2 e o T3? Daqui para cá é quantos graus? 120. Todo mundo percebeu sim ou não? Beleza. E por último, qual é o ângulo entre 1 e 2? 150. Você pode perceber que a soma tem que dar 360, está ligado? Ou você pode imaginar que aqui não tem que ser 60 graus? 60 com 90. Está bom? 150 graus. Feito isso, olha como fica fácil o Teorema de Lamy. Reparem, vamos. Ó, ó. T3. Sobre o seno que está oposto. Qual o seno que está oposto? 150. Está para, está para, está para, T2, T2, sobre o seno que está oposto. Quem que está oposto é o T2? 90. Está para, T1, sobre o seno que está oposto, que é o seno de quanto? 120. Só isso, pessoal, só. Acabou, só substituir agora. Olha que pai, olha o trabalho da boba que eu dei para fazer o outro e esse. Já substituiu aqui, quer ver? Repare. Vamos igualar esses dois aqui. Quanto que é o T3? Não é o próprio peso, né? Que vale quanto? 100. E sobre, quanto que é o seno de 150? 1 sobre 2. Igual a T2 que eu quero, sobre o seno de 90. Quanto que é o seno de 90? 1. Ô, gente, é só eu dividir 100 por meio. Quanto que é 100 dividido por meio? 200. Ó. Ó o trabalho que eu fiz para descobrir esse 200. E aqui já foi. Agora eu vou mostrar para vocês como seria o outro cálculo. É só igualar, por exemplo, isso com isso daqui. T2, já calculei que é 200, sobre seno de 90, que é 1, igual a T1, que eu quero saber, sobre o seno de 120, que é raiz de 3 sobre 2. Daí eu só faço multiplicar. Raiz de 3 sobre 2 vezes 200 vai dar 100 raiz quadrada de 3. 100 raiz de 3 newtons. Show. 100 raiz de 3 newtons. Não é simples? Tranquilidade, não é não? Bem mais simples. Professor, então eu só vou ficar com esse. Não pode. Por quê? Porque aqui só dá para 3 vetores. Se tiver 4, ferrou. Entendeu? Vetores, ferrou. Tem que decompor. Com 3 vetores, beleza. E se tiver 4? Vamos aqui. Como é que eu vou fazer? O posto de quem? Tá ligado ou não? Com 4 não dá. Pode ser que tenha 4 cordas. Não pode não? Pode ter 5, 10, 1000 cordas. O cara pode botar ali. Então, com 3 vetores, o teorema de Lamia é massa. Tá. E às vezes também, ele pode dar um ângulo de 35 graus. Aí ferrou. 35, ele pode já dizer que o seno de 35 é tanto. Mas, na hora de você fazer, eu posso precisar de um ângulo que eu não sei quanto que é o seno. Aí o trabalho é muito grande para fazer soma do arco. Seno de A mais B, seno A com seno B, seno B com seno A. Não vale a pena. Então, nem sempre é viável o teorema de Lamia. Agora vamos para o terceiro método, que eu acho mais fácil ainda. Vamos lá. Vamos melhorando, né? Por isso que eu vou botar logo o pior. Posso apagar esse... Método 3. Método da linha poligonal. É o seguinte. Ó. Você tá vendo isso daqui? Essas três forças. Eu vou redesenhar para você não ficar bagunçado. Eu tenho T3 para cá. Escuta bem. T3 para cá. T1 para cá. E o T2 para cá. Minha gente. Se eu reposicionar esses vetores, eu vou ter que fechar um polígono. Tipo, tá vendo o T2? Ele vem para cá, o T2. T2. No final do T2, eu vou colocar o T3. Vou mudar até a cor só para ficar melhor do CPCB. Vou colocar aqui, ó. O T3. E no final do T3, eu vou colocar o T1. Assim, ó. Certeza, 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 que vai ter que fechar um polígono. Por quê? Porque é aquele negócio do vetor resultante ser nulo. Quando que o vetor resultante é nulo? Quando ele fecha o polígono. Se ele não fosse vetor resultante nulo, não fecharia. Então, a garantia de que vai ter que fechar um polígono é que está em equilíbrio. E nesse caso, fica melhor ainda porque é um triângulo retângulo. O ângulo aqui é de quantos graus? 90. Sabendo que aqui é 30, olha como fica simples. Como é que calcula o seno de 30, minha gente? Cateto o quê? Oposto sobre quem? Sobre hipotenusa, que é quem? T2. Quanto que é o seno de 30? E quanto que é o T3? É o próprio peso que vale quanto? 100. Então, descobri meio para os extremos que o T2 vale quanto? 200. Eita, melhor ainda. Mas qual é a desvantagem desse caso? Porque nem sempre o triângulo formado é retângulo. Quando o triângulo formado for retângulo, aí massa. E como é que eu sei que vai ser retângulo? Se você, antes de começar a fazer, achar um ângulo de 90 graus. Vai ter que dar retângulo no triângulo. Então, se você achar um ângulo de 90 graus, faz linha poligonal. Fica muito mais simples. Fecha o triângulo. Tá bom? Copia aí para a gente continuar. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.